Hoje vou te ensinar a fazer seus pães desfiarem como seda, com três técnicas mágicas. A terceira é a mais usada nas padarias mais famosas, portanto não esquece hein! A técnica secreta número 1. Depois de fazer a sua massa de preferência, divide a massa em quatro pedaços iguais e logo em seguida faça quatro bolas de mesmo tamanho e peso com esses pedaços de massa. Depois de ter cortado os pedaços da massa, analise a parte lisa da massa. Faça as bolas e deixe a parte lisa da massa para cima. Técnica secreta número 2. Abra cada bola de massa individualmente. Faça da seguinte maneira. Abre a bola de massa com a parte lisa para cima. Agora, vire a parte lisa da massa para baixo. Isso vai fazer com que a parte lisa da massa fique para cima quando for enrolar o retângulo de massa aberto. Faça isso com todas as bolinhas de massa. Técnica secreta número 3. Essa é a mais importante hein! Para que seus pães fiquem rasgando como fibras, desfiando como seda, você precisa aprender a fazer essa técnica mágica da falsa dobra. Essa técnica é super fácil e pode ser feita em qualquer massa ou por qualquer pessoa. Depois de ter aberto a sua massa em um retângulo com tamanhos e dimensões de sua preferência, pressione todas as laterais do retângulo de massa aberto com a ajuda das pontas dos dedos. Isso vai facilitar a colagem das laterais da massa na hora de enrolar e para não vazar nenhum recheio, se é esse o seu caso. Agora, pincele na superfície da massa aberta uma porção de óleo, pouquíssimo óleo aqui. Essa técnica mágica fará com que a massa faça uma falsa dobra, o que resulta na não colagem da massa no interior do cilindro de massa já enrolado. Então, vamos lá. Essa técnica mágica dá a impressão que você deseja em seus pães, fazendo com que eles se desfiem como seda na hora de cortar. Acompanhe. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.